Sejam bem-vindos ao canal Mais um vídeo, hoje como já virou no título Vou-vos mostrar uma coisa que já vi muita gente a fazer Mas nunca soube como é que se fazia Nunca pus, nunca vi o material E por isso vou-vos mostrar É assim, eu já comecei o trabalho Só que eu só fiz metade da roda Porquê? E isto dá mais trabalho do que o que um gajo pensa Porque como vocês têm isto tudo bem afinado Em princípio, estes raios às vezes estão colados uns aos outros Estão colados não Estão com tal força que ficam juntos E então, para vocês porem as palhinhas Dificultou o trabalho Mesmo assim, eu vou-vos mostrar hoje como é que se põe nisso É fácil, as palhinhas têm uma abertura Até vos vou mostrar Até vos vou mostrar Estão a ver? As palhinhas é isto, vocês vão ter que recortar à medida Estas palhinhas têm aqui um recorte no meio Que é para vocês conseguirem enfiar Ok? Não sei se vocês conseguem ver Mas para vocês conseguirem meter isto Nos raios, elas têm um raios Pessoal, se vocês quiserem comprar estas palhinhas Também tem um link na descrição Do Facebook do António Santos Está aqui mesmo Foi ele que me enviou o material para a moto Foi ele que me enviou estas palhinhas Também para eu-vos mostrar Pronto Ele tem mais material DTR Para todos vocês que têm DTR E outras motos Têm acessórios Tem um link na descrição Deem-lhe um toque Facebook acho que hoje em dia toda a gente tem Por isso Mandem-lhe uma mensagem E eles de certeza que vos fará bom preço Enviou-me isto em dois dias Estava em casa Por isso É um bom método para comprar isto Bem Sem mais demoras Vamos lá pôr as palhinhas aqui E ver qual é o efeito E depois claro Há sempre aquele parafuso Há sempre aquele Ora bem Temos aqui 3, 4, 5, 6 6 parafusos Há sempre um Um filho da mãe Que nunca sai É por isso que a mecânica É um gajo diz 3 horas Mas demora 4 Agora pegar nas chaves Porque isto é Isto é um parafuso Que tem uma porca atrás Por isso Agora tenho que pegar nas chaves Ver qual é o tamanho da porca Está a ver? Perder este tempo todo Pronto É este Por acaso acertei à primeira É uma 12 Pronto E depois Voltar Ao trabalho Óbvio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto, isto está quase tudo feito deste lado. Agora cheguei aqui ao exemplo que eu vos estava a dar que vos vai dificultar a vida. Eu tenho estes dois raios muito tensos, ou seja, estão mesmo agarrados um ao outro. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer isto em duas metades e deixar aqui um declive. Não sei se vocês estão a ver. Deixar aquilo em rampinha que é para tapar uma parte disto. Isto não fica muito bonito, é porque estes dois raios, meu, eu não consigo fazer nada acerca deles, por isso, vai ficar assim. Música 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 Finito, mas posso-vos dizer que se nota a diferença. Olhem só, olhem só, eu acho que ficou fixe, eu acho que ficou fixe. Por isso, fica aqui, não é nada difícil, um vídeozinho curto, só para vos mostrar aqui o upgrade e para vocês também saberem onde comprar, não se esqueçam, o link está na descrição pessoal. Se não estão ligados ao canal, já sabem, subscrevam, dê like no vídeo, que eu não vos peço muitas vezes. Vamos tentar chegar aos 40 likes, fiquem bem pessoal, até amanhã. Música 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 Música